E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês qual produto eu estou usando pra deixar meu cabelo assim, totalmente definido. Oi, minhas velas! Pra quem não me conhece, me chamo Estelis Hairy, que é um dos beijinhos a esse canal. E se você gosta de vídeo que fale sobre definição, esse vídeo realmente é pra você. Hoje eu irei mostrar um produtinho que tem revolucionado a minha finalização e tem me ajudado a ter muitos the after nesse cabelinho. Então, se você gosta desse conteúdo e quer que eu traga mais, aproveita esse momento e se inscreve, porque assim eu trago mais resultados, só surpresa. Minhas bênçãos, já estou aqui com o cabelo lavado, limpo e meu cabelo está úmido. Antes de começar a finalizar meu cabelo, ou você tem a opção de usar um creme da sua preferência ou usar um óleo. No caso eu usei um creminho, meu cabelo tá úmido. E agora o mesmo esquema, antes de começar a finalizar, eu separo em partes pra que a finalização seja mais rápida. E como o cabelo tá úmido, é bem... facilita muito a nossa vida. E o produto que eu estarei usando, gente, ele é... ele tem um cheiro estranho, confesso que eu não gosto do cheiro. E ele é um produto novo, que eu comprei por influência de uma blogueira que eu sigo, que é a Beatriz Maria, se não me engano. Acho que é o nome dela sim. Esse aqui, ó, o Mel Cola de Anateres. O cheiro dele, gente, é horrível. E inclusive ele tá quase acabando, porque eu estou usando ele horrores. E ele é um pouco diferente de gelatina, mas eu acho que é bem parecido. Então, bora lá. Aí, gente, eu vou passar o Mel Cola junto com essa escova aqui, porque eu estou gostando bastante de finalizar usando o PET. Bora lá, ó. Vou prender... Gente, os esquemas da finalização minha é a mesma coisa, ó. Pega uma parte, uma mecha, mecha grande. Pega o produto, ó. Vocês podem ver que esse produto, ele é marrom. Então, pra você que é loira, eu acho que não é muito indicado você usar essa cor aqui, né? Esse Mel Cola, por causa da cor. Mas o cheiro eu não gosto. E vamos lá. E realmente, ele parece o Mel. Ele é, tipo, é muito parecido a textura com a gelatina, mas só que é diferente. Mas vamos lá, aplicar. Eu aplico enluvando, a mecha toda, minhas bênçãos. Enluvo a mecha. E olha, eu vou passando os dedos assim, ó. Ui. E essa luz aqui que eu estou usando é natural, gente. Ó, que beleza. Fico bem iluminada, bem clarinha e fica bom, ó. Aí eu pego esse pente aqui, ó. Eu desbaraço pra ficar mais fácil. Que aí fica separado certinho as fitinhas, sabe? Aí, ó. Eu vou separar aqui mais uma parte aqui, só pra passar a escova aqui pra ficar com a minha vida. Aí eu penteio. Penteei. Aí eu passo a escova por baixo, ó. Por trás, assim, ó. E vou... No finalzinho, ó. Eu vou dando uma virada, tá vendo? Pronto. Primeira mecha tá ok. E a segunda também. Eu vou passar a escova desbaraçando. E pego a escova por baixo. E quando eu chego no final, eu vou virando. Por que que eu faço isso? Porque assim a raiz não fica grudada, sabe? No couro. Que eu acho horrível quando a raiz fica grudada demais. Fica baixa e aqui dá um volume certinho pro cabelo. Aí... Opa, eu ia já pegar outra mecha aqui, mas não vou não. Vou pegar da outra parte. É essa parte aqui, gente, que eu esqueci. Eita, não, esqueci da bichinha. Pega aqui uma quantidade. E vou enloubando a mecha toda. Não vê? Depois passo os dedos mesmo, entre os cabelhos. Olha. Se eu quiser já finalizar e deixar assim, posso deixar. Mas eu não gosto. Eu confesso que eu prefiro passar primeiro o meu colo. Enluvar, passar os dedos. Separar ainda. Prender essa parte aqui. E passar a escova. Por quê? Por opção minha. Aí eu pego, penteio. Embaraço, né? Apesar que como tá lavado aí, passo a escova por baixo. E vou lá. Tá vendo? No final já vai dar uma... Pronto, pra próxima mecha. Pega a escova de desembaraço. E vamos por baixo, olha. Vem, gente, raiz e... Pronto. Essa parte já tá... Essa parte já tá finalizada. Desculpa aí, gente. Eu sou meio peixinha de desembaraço. Aí continua. Eu peguei outra parte. Prendo o restante. Cabelo úmido, gente. É muito mais fácil finalizar, viu? Parece que eu tenho uma quantidade pequena de cabelo. Mas menina, eu tenho bastante cabelo. É que eu cortei bastante o cabelo. Eu cortei meio que em camadas, sabe? 135. E... Ó, tô vendo essa mecha aqui? Pra ajudar a... O cabelo estar dividido o volume, sabe? Aí peguei uma quantidade, vocês viram? Eu já vou enluvando a mecha. Aí se eu sentir mais necessidade, eu vou pegar mais um pouquinho. Que eu senti um pouco mais necessidade. Que essa mecha foi maior. Vou enluvando. Passa os dedos, gente. Até eu senti que tá... O cabelo tá totalmente aplicado. Aí pronto, ó. Pegar a escova e vou esbaraçar. Essa mecha foi muito grande que eu peguei. Vocês viram? Aí separa como as outras... Como da outra forma. Tá. Esbaraço mais uma vez. Pra ver se a gente ficar certinho. Tá tudo ok. Pega o pente por dentro. Terrente raiz e... E passa. Até o final. Vou dar uma voltinha. E... Pronto. Próxima mecha a mesma forma. Isso aqui eu vou separar mais um pouco aqui, ó. Porque eu achei que tem muito cabelo. Esbaraço. E passo por dentro, ó. Bem por dentro. Bem pertinho da raiz e... Chegar no final e... Pronto. Prontinho. Tá vendo? Ficou bonitinho. Olha, gente. Olha esse brilho, né? É uma coisa linda. É uma coisa incrível. Que eu estou impressionada. Não, eu vou me uma coisa. Pego e desembaraço tudinho. Aí eu vou pegar aqui bem rente a raiz e... Ui. Dá uma voltinha. Aí aqui, ó. Eu estou sentindo necessidade. Eu vou pegar mais um pouquinho de... Eu meia o cola e vou aplicar. Tá vendo? Essa parte aqui que eu não gostei muito do resultado. Desbaraço novamente. Vamos no mesmo esquema. Pronto. Vou fazer... Eu vou de novo. Até finalizar o cabelo inteiro. Eu gosto também de separar o cabelão meio. Porque eu estou gostando desse efeito. Também. Vou pegar uma mecha de terra. Por aqui. Fazer assim rolar. E essa da frente eu vou prender. O mel cola e o uva mexe. E aí, gente, ó. Essa parte está assim, ó. Tá vendo? Bem brilhosa. Essa parte aqui é uma parte que me enrola muito. Mas eu faço assim pra... Cachamar, ele fica bem de fidelho. É o mesmo esquema, meu povo. Me arra bem. Então, é o mesmo esquema. Creme e o uva. Meu cola, no caso, né? Pronto, ó. Vou dar pra ele ter um cabelo. Olha que lindo. Eita, no... Como o cabelo tá lindo, hein? Essa parte aqui. Mais um pouco de miocor. Esses cabelinhos aqui, gente, eu vou fazer o quê? Meio que eu deixo esse cabelinho como franja, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. Fazer o mesmo esquema que eu faço, né? Os cabelos. Só que aqui, ó. Vou pegar mechas menores pra fazer isso. Que aí fica mais... Eu gosto do efeito daqui ficar melhor, entendeu? Pra mim, eu gosto. Gosto assim. Tá vendo? Você é meio que franjinha? Eu gosto desse efeito aqui. E que franjinha. Aí, às vezes, eu dou uma chacoalhadinha só pra ver como tá o caimento mesmo. Tá vendo? E eu não fiz nada com o dedo. Nadinha. Agora, minhas bênçãos, eu vou deixar o restante do cabelo mais rápido, porque eu falo pra caramba e, às vezes, é ruim. Então, vou agilizar aqui pra finalizar com vocês. Tchau, tchau, tchau. E aí, minhas bênçãos, meu cabelo tá totalmente finalizado. E ele tá assim, ele tá bem molhado ainda, ó. Essa parte tá assim. Você pode ver que tá bem definido. E aí, minhas bênçãos, meu cabelo tá totalmente finalizado. E aí, minhas bênçãos, meu cabelo tá assim, ó. Você pode deitar bem definido. E eu vou virar pra vocês verem o resultado, tá bom? O resultado é assim, né? E aí, atrás tá desse jeito. Assim que meu cabelo estiver totalmente seco, eu venho mostrar pra vocês o resultado, tá bom? E aí, minhas bênçãos. E aí, minhas bênçãos. E aí, minhas bênçãos. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom.